Oi Paula! Olá! Como ela prometeu, né? Ela veio trazer mais dois sucos pra gente. Dois sucos. Tudo muito colorido. Tô vendo que vai usar bastante a beterraba, né? Uhum. Então vamos lá. Lembrando que hoje o suco é o seca-barriga e pra acelerar o bronzeado. Olha só. Qual que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer o do bronzeado primeiro, tá? Então aqui eu coloquei suco de quatro laranjas. Então nós vamos tudo pro liquidificador. Aí vai. Meia beterraba. Aqui o que ajuda no bronzeamento é a beterraba e a cenoura? É a cenoura, rica em beta-caroteno, vitamina A. E não é só isso, né? Vai melhorar pele, cabelo, tudo. Meia beterraba, meia cenoura, uma maçã e o gengibre. E o gengibre aqui não pode faltar. O que a gente vai colocar aqui de diferente pra intensificar a quantidade de fibra, é rica em ômega também, é a linhaça. Nós usamos aqui a linhaça dourada. Certo. Gelo. E vamos bater. Laranja também que é rica em vitamina C, quer dizer, um suco completo, né? Olha só, lindo, né? O ideal também é não coar esse suco, né? Isso. Olha a cor. Se eu quiser também eu posso acrescentar o mel. Sim. Ou o adoçante. Se não, mas vamos provar puro. Tem a laranja também, né? Tem a laranja, gostou. E vai ficar azedinho também por conta do gengibre. Do gengibre. Muito gostoso. Esse é mais fininho. Agora vamos pro próximo. Isso. Então agora é o seca-barriga. Tá? Então ele vai suco de duas laranjas, um iogurte, eu tô usando aqui o natural desnatado, mas pode usar o natural integral ou quem é intolerante à lactose ou sem lactose, gelo, uma beterraba e morango. Por que o seca-barriga esse suco? O que é que, quais dessas ingredientes que ajuda? Rico em fibra, dá saciedade, rico em vitamina C, que contribui pra acelerar o metabolismo e muitas outras coisas. Além de ser um mix de micronutrientes, vitaminas e minerais aí, a roda. Vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos usar então um copinho do iogurte. Esse vai ser quase uma vitamina mesmo, né? Suco de duas laranjas. Uma beterraba inteira, no outro nós usamos meia. Hoje veio só a beterraba, que é o carro-chefe. Olha! E o morango. Morango tá na época... Quantos moranguinhos tem aí? Seis. Seis. Então... Só bater? Só bater. O gelo. Esquecemos o gelo. O gelo. Vamos bater, porque esse calor não dá pra ficar sem. E... Rosinha. Rosinha. Nem vou perguntar, que ela já vai falar que não é pra coar na rata. Não! Aproveitar desse jeito. Adoçante, mel, a critério. Adoçante, mel, a critério. Que lindo! Olha só! Vamos lá. Então, pra eu provar, posso tirar o moranguinhos? Pode. Delícia! Ele ficou diferente por causa do... Do iogurte. Do iogurte. Realmente uma vitamina. E prevaleceu o morango. O morango. Uma delícia. Vale a pena. Olha, obrigada, meu amor. Eu espero que você volte logo. A Paula tá grávida de cinco meses, mas você volta ainda antes desse... Com certeza, com certeza. Chegamos ao final de mais um programa. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigado.